E hoje é a hora da verdade moleque, porque finalmente vamos jogar Asphalt 9 Legends E galera estamos aqui finalmente com Asphalt 9 Legends, lançamento da Gameloft Agora o jogo está disponível para Android, o jogo vai estar aí na descrição para vocês estarem baixando na Play Store E vamos lá, já derrotamos dois carros aqui moleque, sai fora nego Mano eu sou muito fã da franquia Asphalt 9, beleza É o seguinte galera, eu ia gravar desde o tutorial, porém meu gravador não captou o vídeo, ele parou de gravar sozinho Então eu peguei outro gravador aqui, e tomara que não pare de gravar né velho Eu não sei se eu vou fazer um vídeo muito grande não moleque, mas enfim galera Cara o gráfico está no alto mano, o gráfico está no alto, que lindo o jogo meu Que lindo galera, assistam na qualidade máxima, já ficamos em primeiro? Ha! E galera para quem não está ligado, esse jogo aqui tem uma pegada diferente O carro anda sozinho e a gente derrapa, beleza? Não é um jogo totalmente livre assim que a gente vai controlar Eu deixei a jogabilidade como está, a única coisa que eu configurei foi os gráficos Eu ia até gravar o tutorial para vocês, mas como eu disse, meu gravador não pegou moleque Eu deixei o vídeo muito extenso tá galera, só para apresentar para vocês o game mesmo E beleza Beleza moleque Prum, beleza Começou, ué é a mesma corrida? Não né, não é meu não Cara assim, no meu celular, os gráficos pessoal, não ficaram muito bonitos não Entendeu? Não está muito bonito Está bonito, mas não está tão bonito quanto é o máximo do jogo, entendeu? Meu celular não é tão potente para jogos, ele é bom, mas não é o máximo tão Então beleza né velho, não entenda, Game of Thrones pelo menos o time is all game Mas não tem configuração abaixo, médio não, entendeu? É, a configuração é se o celular aguentar Meu Snapdragon é 625 e eu não lembro em si quanto é, se é 800, 900 e pouco Mas tem que ter mais ou menos isso aí para rodar o jogo bacana, beleza? Então vamos lá velho, mesmo assim o game está bonito Se não está lindo, é o máximo que a gente consegue ver em vídeo né Mas enfim ó, conseguiu mais um aqui E beleza Parabéns pela Gameloft aí, ó, obtei prêmios, beleza, obtei Bora, bora fera, obter Estou conseguindo obter velho, beleza, pegou Eu acho que agora sim eu vou conseguir jogar com aquele carro vermelho lá velho Eu vou dar um corte imenso no vídeo Eu não vou regravar né, porque vai ficar sem graça pessoal Esse aqui é a primeira vez, ó, beleza Três faltando para desbloquear Eu recebi o prêmio, já posso jogar com ele? Agora sim moleque, ó Himalaya Beleza Cara, que jogo épico hein pessoal Vamos ver se eu consigo jogar com esse carrinho aqui já Não, obtei diagrama, não consigo não Deixa eu ver Não, não consigo, beleza Não, não consigo não, vamos voltar aqui Então tem que ter seis diagramas velho É, bora voltar Bora voltar aqui, bora jogar com esse carro mesmo Eita, que eu estou indo tudo errado aqui velho Ô moleque, ah mano, ah Beleza, bora lá então Queda livre Música da hora né pessoal Como assiste, eu só espero que o vídeo não pegue direitos autorais velho Mas estamos aí Estamos aí na atividade, ok Nossa senhora que da hora velho Olha a gente está numa ladeira, olha isso Que top meu Não configurei jogabilidade, vou jogar do jeito que está mesmo Beleza Aquele entropadão e sai fora mano Sai fora Olha isso pessoal, muito massa velho Os mapas estão bonitos Está muito bonito né O Asphalt Extreme galera Ele em si é basicamente uma mesma coisa que o Asphalt 8 Só que com carros diferentes né É Mas isso aqui velho, está lindo Está bonito demais esse game aqui pessoal Eu não vou dizer que é o meu preferido né Mas Está muito bonito mesmo Está bonito, está bacana A jogabilidade está legal O jogo não é offline infelizmente né Aí eu vou obter mais ó Não dá para jogar com aquele carro vermelho ainda velho Não dá Mas é isso aí né galera Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo É só para dar o download para vocês né velho Finalmente eu joguei aí E Beleza Parece que eu já posso jogar com carro vermelho velho Vamos ver se eu posso mesmo Posso não né Não, não posso Tem que obter mais diagramas velho Enfim É isso aí né galera Eu vou terminar o vídeo por aqui O link vai estar na descrição Espero que tenham curtido Deixe o vídeo bem aqui Até a próxima Valeu Desculpa aí se eu falei muito rápido no vídeo né Eu estava ansioso demais para testar E Eu falo rápido Quando eu estou um pouco nervoso né Ou quando eu estou muito ansioso Então É isso aí Valeu Eu vou passar a próxima E aí Eu vou passar a próxima